Oração da prosperidade, eu sou próspera, próspero, aberta, aberto à energia, estou em paz, vivendo o agora, sendo feliz por estar viva, vivo, habitando o planeta Terra, eu sou próspera, próspero, pensante e co-criadora, co-criador, posso ver e olhar, ouvir e escutar, optar por falar ou calar, eu sou próspera, próspero, conectada, conectado ao meu corpo físico, dou através da minha inspiração, energia ao meu corpo, supro de energia meu corpo, sinto-o e nele me centro, eu sou próspera, próspero, identificando as partes no todo que sou, reconheço tudo que tenho, valorizo tudo que tenho, amo e respeito tudo que é meu, eu sou próspera, próspero, por estar aqui, agora, alegre, feliz, reconhecendo-me Deus a Deus, presente, consciente, viva, vivo, eu sou a divindade vivificada na Terra agora, amém, assim é, do livro, a minha prosperidade só depende de mim, 1999, Sueli Rocha